Esse ano, o Easy apresenta uma nova forma para enviar as respostas do questionário. O objetivo deste tutorial é explicar passo a passo o procedimento a ser seguido. Acesse normalmente o sistema do Easy, utilizando seu login e senha no site www.easybvmf.com.br. Em seguida, na aba Empresa, confira se as informações do cadastro estão atualizadas. Caso contrário, faça as alterações necessárias. Na aba de Ferramentas, selecione Questionários para visualizar e obter os formulários da empresa. Note que existe um formulário para cada dimensão. No caso de grupos econômicos, o sistema indicará as dimensões a serem respondidas por cada controlado. Você deve baixar os formulários e salvá-los em seu computador. Após esse procedimento, eles poderão ser encaminhados e utilizados normalmente por outros usuários. Cada vez que o usuário baixar um formulário, o sistema enviará por e-mail um código de acesso específico. Guarde esse código, pois ele será necessário no momento do envio dos arquivos. Apenas os usuários com perfis de Coordenador de Processo, de Questionário e de Dimensão têm permissão para baixar os formulários. Preencha os formulários normalmente, salvando o arquivo sempre que necessário. Não há restrições para esse procedimento. No questionário, há questões de escolha única, nas quais é possível assinalar somente uma alternativa. Finalizado o preenchimento, você deverá digitar seu login e senha de acesso ao sistema e o código específico enviado no momento do download. Esse processo deverá ser repetido para cada formulário a ser preenchido pela companhia, lembrando que as informações enviadas sobrescreverão as já existentes no sistema. Após envio dos formulários, o usuário cadastrado como Coordenador de Processo ou Coordenador de Questionário, deverá fazer login no sistema. E aprovar as respostas. O sistema pode ser usado para o gerenciamento do processo. Sempre que um formulário for encaminhado, essa informação será utilizada no sistema. Veja agora algumas dicas importantes. Apenas o Coordenador de Processo e o Coordenador de Questionário podem atualizar as informações cadastrais da empresa e dos usuários. A atualização dessa informação é importante para a correta distribuição dos questionários ambientais, de acordo com o perfil da companhia. Os formulários foram desenvolvidos para uso com o software Adobe Acrobat Reader, versão 8 ou superior, com a funcionalidade de JavaScript habilitada. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe do Easy. E aí Obrigado.